Olá, boa tarde, eu sou a Bela Lúcia da TVI, estamos na orla de Itaipu Azul, na esquina com Rua 13 e o bloco Ressacas já está aqui, desde o carnaval de 2023, vamos falar aqui com a presidente do bloco, ela é Marisa Périco e vai passar programação para vocês, fala programação aí para ele. Olha, vem para cá, quer o nosso, o Abadá? Fala aí, até que horas que vai? Olha, saímos daqui às quatro e vamos para lá, para frente, para a Avenida 1 e vai, vamos para a Avenida 1 e fica lá até às oito, tá? Então, esse bloco, vem para cá, prestigiar esse bloco, é meu primeiro bloco, quero agradecer a todos, a Secretaria de Turismo, né? Secretaria de Turismo, Robinson Dutra, secretário, todo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, Mari Carnaval, e eu estou muito feliz, meu primeiro bloco, é, triste, felicidade. É o bloco Neném! Pois é! Primeiro ano do bloco dela, gente, e o cantor Jorge e o Doug, está aqui, junto com sua banda, trazendo o carnaval de 2023. Ainda tem Abadá para vender? Vem, vem comprar Abadá, minha gente! Olha, tá lindo! Lindo quanto? 15 reais! 15 reais! Vem comprar para curtir esse carna-maricá, muito bom! Então é isso, gente, vamos prestigiar o bloco Ressacas, que é o Nenenzinho, é o primeiro ano do bloco, E vocês acompanhem aí, com o cantor Jorginho Doug, que está fazendo o carnaval 2023, nessa praia belíssima aqui de Itaipuassu. As fotos, todas elas, vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tv.itaiipuassu.com.br Aqui, Vera Lúcia, para a TVI, com imagem de Beto Vídeo, acompanha aí um pouquinho do show. Música Seu olhar, mata, mas cada um é o vento, já o tomou, não mata mais do que bala de revólver. Seu olhar, mata, mas cada um é o vento, já o tomou, não mata mais do que bala de revólver. Ditado, ditado.